Hoje eu vou fazer o maior jogo de dados da vida real aqui na minha fazenda A minha fazenda é um lugar muito, mas muito grande mesmo E nada mais justo que a gente fazer um jogo de dados também muito grande Então a gente preparou esse estacionamento inteiro só com o jogo de dados E como vai funcionar? Não, agora eu vi realmente que vocês não tem cérebro nenhum Vocês são muito loucos, mano Vocês só tem problema São quatro participantes, cada um desses participantes vai ter uma equipe que vai estar torcendo por ela Esse jogador vai ter que jogar o dado E esse dado vai aí, quanto maior o número que sair no dado, melhor pra ele Que ele vai andar na frente dos seus Quanto maior o número, mais ele avança Vocês têm dado em casa, chat? Salve Silva Salve Vitor Porém tem muitas pegadinhas no meio do caminho e eles vão ter que tomar muito cuidado E a equipe ganhadora vai estar um passo à frente pra ganhar o grande prêmio que tá valendo a minha Porsche Boxster Sim galera, esse é apenas um dos desafios que tá valendo o meu Porsche Boxster branco Com interior caramelo, um carro incrível, sensacional e principalmente que eu sempre esqueço de falar É um Porsche conversível É um carro avaliado em mais de meio milhão de reais Cada prova que tá acontecendo, alguém é eliminado Então é muito importante o jogador do dado ganhar essa prova pra ele não ser eliminado Sim galera, toda prova elimina alguém Eram 50 participantes e agora restam apenas 37 E apenas um vai ganhar o carro Apenas um vai levar o Porsche Boxster para casa Então se prepare meus amigos Que vai começar o jogo do dado aqui na minha fazenda E que vença o melhor jogador Vai James, roda o dado Vamo aí querido, vai começar o jogo do dado E vai Quatro, quatro casas de fazer o favor Dois, três, quatro Beleza, não deu nada Tá suave Vai Brunão Três Um, dois, três Calma Que agora você ganha mais uma chance Olha Uma chance, vai meu amigo Quatro Um, dois, três Quatro Vem aqui Vem aqui Caralho Que isso Que isso mano Caramba Calma equipe Calma equipe Deixa acontecer o jogo Deixa acontecer o jogo meu amigo Esse vídeo vai virar um short Mano, meu Deus do céu Vai Vai Mas esse jeito que o Bruno tá jogando aí Tá errado mano Ele não pode jogar desse jeito Vamos lá Cinco Um Dois Três Tá bem Quatro Cinco Nossa, quase um volta de início Calma Tá tu Do lado Beleza, segura aí Vai Boquinha 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 Calma 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 Pabllo É embora Direcionado Quatro Um Dois Três Quatro Se você tirar um Volte ao início Ah, ele tá tacando é a mano, esse aqui... Todo mundo que já brincou de dado tá ligado que o jeito que o Bruno tá tacando o dado é muito roubado. Mas enfim, a gente tá do mesmo time, então tá certíssimo. Vai! Um, dois, três, quatro, cinco, seis! Caralho! Bruno! Boquinha é cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Aêêêê! Vai de volta! Dani! 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 Ah, não, Dani! Não adianta isso aí, não! Vai, James! Aêêêê! Um, dois, três, quatro... Aaaaaaah! Volte ao início! Aí sim! Aí sim! James! 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 Carina! Carina, você é sem dúvidas o mais bonito de todos. Eu também acho. Um, dois, três, quatro, cinco, você é cadeia! O que é cadeia? Um, dois, três, quatro, cinco! Aêêêê! Caramba! Ale, Michael! E哪裡! 哪裡! Walter! Obrigado pelo donante do objetivo. Tommy! É bom, Agaal, Mechanical! Pra bater, nossa Dani! Nossa Arka, Palecinho! James! Você tava lá perto, meu amigo! Eu tava com o lado. Você tava com o lado. Vai, meu amigo, vai! Você tá preso meu amigo, lembra, eu sou inocente, você perdeu sua vez amigo, eu só tava dirigindo, aqui no Brasil a gente prende e investiga depois, tá licença, você agora meu querido, bora Boquinha! Boquinha! Ai meu Deus do céu! Aieee! Aieee! Bora time, eita! Boquinha! Mano, o Boquinha, passou um Bruno, meu amigo. É aqui tio, é aqui tá certo. Não, eu tenho magoi, você percebeu né? É que a amarela, ela é mais curta mas ela é mais longa. O meu caminho tá mais perto aqui, tá vendo? Verdade. Vai, Dani. Dezoito, amor. Dezoito. Nossa, Dani. Rapaz, eu vou pegar e vou falar uma coisa, viu? Olha, eu sei o Renan, mas vocês devem estar coisando todo dia. Rapaz do céu, mano. Você tá ligado, né? Azar no jogo, sorte lá, né? Porque não é possível. Opa! Misterioso. Ai, meu Deus! É agora! Dani, escolha um papel, uma carta. Mas não mostra. Dá o meu peito. Ganhou uma casa. A Dani, volte cinco casas. Dois, três, quatro, cinco. Você gosta, né? Gan, vem agora. Bora. Cinco. Tá bom. Dois, três, quatro, cinco. Boa. Você gosta bem, você tá caderno. Você tá livre, meu amigo. Valeu, obrigado. Vai liberar. Um. Está safe, está safe. Está safe, está safe. Pouquinha. Bora. Vai, meu querido. Peraí, peraí. Um. Dois. Misterioso. Ai, misterioso. Dois. Misterioso. Ai, meu Deus. Eu não tenho negócio aqui. Energia. Aboitivo. 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 Pô, eu tava curtindo esse jogo. Filho da mãe, mano. Do nada vem ele com a Blaze. Sai daí. E bora voltar para o desafio, que o babu tá doido. Chama na Blaze. Toque de lugar com o adversário atrás de você. O Bruno. Não, não, não. O Bruno não tá atrás dele. Tô na frente. Não? Toque com o cornelho. Ah! Chuva! O que que inventou essas regras aí? Eu não sei. Galera, só pra você entender. Ele trocou com o adversário atrás dele. Então, o James que tava... Não é um dos últimos, já é igual meu irmão. No penúltimo. Você tá agora na frente. A cara de golcão no boquinha. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Salve, Guiê! Não sei nada. Opa, opa, opa. Quatro. Um, dois, três, quatro. Boa. Tá legal. Dá o dado pra ele. Dá o dado pra ele. Vai, Bruno. Tira um o quê, pai? Um, um. Três. Três. Um, dois, três. Nossa, meu Deus. Não é possível que o Bruno vai ganhar. Deixa eu ver os final do ali do Bruno. Três. Três. Um, dois, três. Deixa eu ver. Tem um misterioso. Tem a cadeia. Bora, James. James, James, James. Bora, James. Vamos, vamos. Três. Um. Ixi. Tá legal. Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Um. Mano, pelo amor de Deus. Ah, mas deu certo. Avance, né? Um. De novo. Vai, Dani. Não pode ser dois. Não pode ser dois. Uou. Um, dois, três. Três, quatro. Cinco, seis. Excelente. Tá chegando perto. Vamos voltar pro Boquinha, o iniciante. Boquinha, Boquinha, Boquinha. Bora, galera. Bora, Bora, Boquinha, Boquinha. Um, um, um. O único que tá atacando certo é o Boquinha, mano. Quatro. Um, dois, três, quatro. Tá chegando, tá chegando. Vai, Bruno. Eu não posso tirar três nem seis. Três nem seis? É. Senão vai dar... Vai dar três. Três, três, três. Sobe! Bigode, bigode. Um, dois, três, quatro, cinco. Cadê? Tá preso! Tá preso! Nossa, mano. Você está sem dado agora. Olha só pro meu uso. Vai, meu querido. Dois, dois. Um, dois. Um, dois. Tem coisa boa. Caixa. Caixa misteriosa. Caixa misteriosa. Não, não. Caixa misteriosa. Escolha um. Esse aqui pode ser o fim. É bom, é bom. Mostra pra mim. Deve o lugar do Boquinha. Volte cinco casas. Cinco casas. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá bom, tá bom. Ju! Já pensou? Volte cinco casas. Ele volta e tá lá. Volte pro início. Vou pegar todo mundo agora. Três. Três. Um, dois, três. Boquinha, você está chegando, hein, Boquinha? Calabar. Boquinha! Boquinha! Três. Um, dois, três. Caixa misteriosa. Não tem nem uma cara de puta. É um espaço bom. É coisa boa. É coisa boa. É energia boa. Coisa boa no mundo. Coisa boa no mundo. Avança em cinco casas. Um, dois, três, quatro, cinco. Meu Deus, doido. Caiu em outra. Mais uma portada. E que é churro. Coisa boa. Aí agora ele vai falar, volte cinco casas. Coisa boa, coisa boa no mundo. Coisa boa. Volte três casas. Um, dois. Ué, ué, ué. Não estou entendendo. Salve, Gabriel. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois. Vamos. Vamos. Avance três. Vai. Ué, mas que... O que foi que fez essa dinâmica aqui? Tá despedida. Mas você tá preso. Então vamos para o amarelo. Quatro. Um, dois, três, quatro. Tá chegando, tá legal. Azul, Dani. A Dani só... Dois, um, dois, tá presa. Tá presa. Boquinha, você de novo. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, não, não. Não é. Seis. Um, dois, três, cinco, seis. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis, beleza. Seis. Olha aí. Tá esperto, hein, fi. Tá ligeiro, hein. Vai, irmão. Oito, James. Vixe. Aí deu o gol, meu. Caixa. Caixa. Salve, salve, Rodrigo. Vou pegar o de cima. Volte para o início... NOOOOOOOS. Mano, ele vai voltar pro nítido, esse dia aí tava na ponta. Vamo lá, Boquinha, vamo lá, Boquinha, vamo lá, Boquinha. Vamo lá, Boquinha, vamo lá, Boquinha. Bruno Bolona. Nenhum, hein? Quatro, 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 três, um, dois, três, um, dois, três. Mano, ele tá muito perto. O Bruno, mais quatro casos, ele ganha. Uma, duas, três. Se eu tirar quatro, já ganhou. Eu não posso tirar um, senão eu vou na cadeia. É verdade, tipo assim, ele tem que tirar quatro. Se ele tirar cinco, o que que acontece? Ele volta? Ou ele passa reto? Mano, entendi. É. Que pressão, hein? Ai, meu querido. Quatro. Um, dois, três, quatro. Ok. Dani, você saiu da cadeia, pode voltar a jogar. Seis, vamo com seis. Seis, Dani. Dois. Um. Não, não. Um, dois. Salve, Chuchu! Pô, quem perdeu a vez, agora... Bruno. Nossa, Bruno. Será que você vai ser o ganhador? Se você tirar um, já era. Bruno! 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 Você tá de sacanagem. O que é o tesouro? O que é o tesouro? Olha lá! Olha o tesouro! Aê, Bruno! O que é o tesouro? O que é o tesouro? O que é o tesouro? Não acredito! Vai na boca, a vagabundo! Vai pra cadeia, desgamado! Você vai pra cadeia! Seu usuário! Você parou que ia parar ela pra consiga! Aquilo era pra minha terapia! Não, é que não... Pode, é proibido! James? Vai, vou tirar 21 agora. Quatro. Quatro. Um, dois, três, quatro. Ok. Bora! Salve, Wagner! Bora, amor! Três! Um, dois, três! Um, dois, três! Você foi a última e tá... Tá vendo? Os últimos serão os finalistas! Bora! Bora lá, bora lá! Vai, bocadas! Te volto, soldado! Coisa boa no Musa! Vai, meu querido! Ai, ai, ai! Um! Três, tá bom! Três, ok! Bruno perdeu a vez! Verde! Bruno, você está preso! Paga sua pena! Só na próxima vez, tá bom? Beijo! Lili vai cagar! Lili! Jays! Salve, Digo! Grande beijo, irmão! Três! Um, dois, três! De novo, não! Nem sei pra coisa ruim! Tá bom! Nem sei pra coisa ruim! Coisa ruim no Musa! Coisa ruim! Troque de lugar com qualquer adversário do jogo! Mentira! Ô, esses... Quem? Não! 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 O que é errado, James? Se eu ganhar, olha... Desculpa, Dani! Mas eu... Não ia trocar na cadeia, né? Mano, você foi de último... Pra primeiro! Caramba, mano! E você não queria o bagulho, hein? Mano, Deus do livro! Caramba! Quem que é agora? É o azul! É ele de novo! Não, não! É ele de novo! Você virou azul! Já vai, meu querido! Joga! Capricha! Dois! Um, dois! Bora, vai! Agora vamos deixar do início! Valeu! Boquinha! Você! Coisa boa no mundo, Boquinha! 72 anos! Dois! Pera aí, pera aí! Dois! Um, dois! Bruno! Você agora! Saia da cadeia, meu amigo! Valeu! Toma aí com a Lilicante agora! Três! Opa! Dois, três! Amém, obrigado! Vou correr pelo certo, família! Tô no bagulho! Vou dar um abraço pra Yasmin! Vai lá, Dani! Vai aí! Vai aí! Vai aí! Uh! Desculpa! Vai lá, Dani! Três! Um! Caramba! Cara! Isso aqui não vai terminar nunca! Isso aqui não vai terminar! Cadê? Uh! Você está preso! Você está preso, viu? Você está preso! Caramba, mano! Meu amigo tá louco, mano! Boquinha! Bora! Vamos lá, Boquinha! Vamos lá, Boquinha! Coisa boa, hein! Coisa boa no mundo, hein! Uh! Ah! Perdeu a vez, tá? Pelo menos parou! Não dá nada! Não dá nada! Você está preso sem dados! Tchau! Vai, Bruno! Bruno! Seis! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! É, Bruno! Voltou! Eu voltei! Voltou onde estava! Mano, você não pode tirar um, viu? Você não pode tirar um de novo! Mas eu vou conseguir! Bruno! Bruno! Caralho! Bruno! Bruno! Vai, Dani! É sua vez! Vai, Dani! Vai! Porta 25 para trás! Quatro! Vamos lá! Um! Dois! Quatro! Quatro! Ok? Boquinha! É sua vez, mas você perdeu sua vez! Exatamente! Mas eu perdi aquela! Ela não conhece! Sabado! É sua hora de ganhar! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Dois! Três! Quatro! Seis! Um! Um! Não tem mais como ele perder, não tem! Não tem! É, não tem como ele perder! Na próxima ele ganha! De qualquer jeito! Não! Não tem! Vamos! Se alguém puder trocar de lugar com ele! É! Se alguém puder trocar de lugar com ele! Tem! Se alguém trocar de lugar com ele! Se alguém... Alguém pode trocar de lugar com você! Meu Deus, cara! Todo mundo quer ficar no duvidos! Caramba! Caramba! Todo mundo quer o duvidoso agora. Dois, gente, pede pra tirar dois, vai. Dois, 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 dois. Meu Deus! Ué, 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 ué? Ué, a nossa salvação. Ah, entendi. Aqui pode, nessas cartas, ter troque de lugar. Não escolhe um, não vejo. Me dê. Ai, meu Deus. Ai, meu Pai amado. Ai, meu Deus! Manda o Bruno. Pela cara. Manda o Bruno, manda o Bruno, pelo amor de Deus. Escolha, volte os três casas. Uma, duas, três. O Bruno não cagou porque tinha bosta pronta, hein? Agora é o azul, né? Voltou. James. Um. Ok. Bocadas. 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 Um. Dois. Meu Deus, o Bruno ganhou. Um. 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 É campeão. É campeão. É campeão. É campeão. É campeão. Um, um, dois. É campeão. É campeão. Calma. Estamos mudando sobre tudo e ganhamos. É o seguinte, qual que é a regra? Ah, não. Já, já, vocês vão ter uma tarefa muito difícil, tá? Enquanto isso, vai ser preparado os nomes de vocês numa urna e um de vocês vai ficar imunizado na próxima prova. Mas aguarde que tem coisa ruim. Juntem e fica uma bolinha aí, não desgudem. Galera, não acabou o jogo, porque ainda é o seguinte, eu vou falar a regra aqui. Atenção. É o seguinte, o time que chegar lá está imunizado dessa prova. Os dois que ficarem, os dois que ficarem... Tá ferrado. É o seguinte, o time de lá escolhe um time que perdeu e um deles vai ter que sair dali. E o time que chegar em segundo lugar escolhe o outro time. Ou seja, dois. Um time elimina o outro, outro time elimina o outro. Ok? Serão dois eliminados. Pra quem não entendeu, porque ele é meio burro de pegar e explicar, os dois que conseguirem chegar lá primeiro vai eliminar os dois que não conseguiu. Só que ele... Serão duas pessoas eliminadas dessa prova. Duas pessoas! Aí chega no final, tá ligado? Repescagem! Repescagem! Eliminada dessa prova. Então, boys, vocês estão fazendo o time. Aqui, eu nunca disse a quem te siga. Vai, bocada! Pensem certinho. Agora é só sombra. Só sombra, por enquanto. Vamos continuar o jogo, porque o segundo que ganhar também ganha. Então, bora. Vai, Dani. Vai, Dani. Um. Nada. Azul. James. O Boquinha vai chegar. Cinco. Oh, meu Deus. Um, dois, três, quatro, cinco. Boa! Boa, bocada! Boquinha! Boquinha! Coisa boa! Boquinha! Mano, tem que salvar seu time, mano. Bora, bora, time! Tem que imunizar seu time. Um. Tem que imunizar seu time, porra. Bora, time! Vai, Dani. Três. Um, dois, três. Boa! James. Deu? Três. Um, dois, três. Percada, bocadas. Um. Ai, meu Deus. Avança e cinco. Coisa boa no mundo! Coisa boa no mundo! Coisa boa no mundo! Ele pode imunizar seu time. Positividade, positividade. Jogue o Dado novamente! Cara, joga o Dado novamente! Dois não! Dois não! Sai desse! Sai, dois! Sai, dois! Sai, dois! Puta que pariu! Puta que pariu! Puta que pariu! Daniela Nobrega. Não adianta ela, ela não vai saber. Vamos imunizar o seis. O seis. E mande. Go! Três. Oxi! Um, dois, três. Bacana. Caramba, ela passou no meio do perdeu uma vez e da cadeia. Caramba, mano. Cadeia. Os dois estão presos, então os dois perdem a vez. A Dani vai jogar duas vezes. É, que que é o jogo com você! Olha, olha. Um, 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 um. Sai daí, ô! Três. Um, dois, três, bacana. Como? Os dois estão presos. A minha irmã joga de novo. Não é porque é minha irmã não, tá? Mas eu jogo de novo. E aí vocês voltam na próxima. Vocês vão pagar a cadeia de vocês, ok? Estão presos. Cinco, vai. Eita. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ai, meu Deus! Isso pode ser muito bom ou muito ruim. Meu Deus, Dani. Eu vou pegar o... Avança, Dani, avança. Tem um texto, um livro? Ai, meu Deus. Rapaz. Fala, volta e início, eu choro. Não, se for volta e início, eu paro, mano. Troque de lugar com qualquer adversário do jogo. Ah, eu quero trocar com o Bruno. Pela regra. Tem que trocar? Tem que trocar. Eu troco de lado com o Boquinha. Ah, eu troco de lugar com o Bruno. O Bruno já ganhou. Vai, 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 vai. Dani, 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 Dani. Será dois times aliados? Opa! Uau, vai do domingo. James. Está de volta. Eu estou de volta. Vai, Babai, joga. Tami. Ah, quatro. Um, dois, três, quatro. Perdeu a vez. Perdeu a vez. Vai ficar uma rodada assim. Agora é. Não, você já pagou a cadeia. É. Vai, Dani. Vai, Dani. Eu sou vermelho agora. Seis. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok. Vamos, Boquinha. Coisa boa do mundo, Boquinha. Vai, vai, vai. Joga pra lá reto, sem jogar alto. Joga alto. Joga reto. Reto assim. Joga verda. Joga reto. Ah, vai para trás. Seis. Um. Nossa. Calma. Calma. Calma, está nos melhores amigos. Você tem quatro casas aí. É, mas eles ganhou o Cávia. Mas também tem a... É, mas também tem a... A chata ali também. Eles tem o contra o gato. Vai, Dani. Vai, Dani. Dois, 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 dois. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, Dani, está chegando. Cinco. 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 Deixa eu falar o que vai acontecer. Se vocês ganharem agora, vocês vão ter que escolher algum time para eliminar. E eles também. Vocês estão imunizados. Ok. Tudo bem, meu amigo. Saudade. Vamos aqui. Essa é a da vitória, hein? Puta, velho. Puta, velho. Vai tomar no culo. Ela está sofrida. Eu falei aí. Vai, vai, vai. Vai, vai. Pega esse saci desse dado aí. Faltam três aí. Ai, viu, mano? Nada, nada. Vai, vai. Vai, vai. Três. Um, dois, três. Vamos lá, Dani. Vai, Dani. Dois não. Dois, Dani. Dois. Dois. É agora, Poguinha. Não, não. Não, ai, 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 ai. Puta, velho. Um, dois. Ei, ei. Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. A Dani está comemorando porque ninguém vai eliminar ela, né? Porque, olha. Eu estou acreditando nele, senão eu estou lascada. É o seguinte, galera. Então temos aqui o time verde vencedor. Temos aqui o time amarelo. Mas, como só um de vocês pode ganhar imunidade, eu vou chacoalhar, pode ver que tem vários os nomes. Vamos ver. É o certo? É o certo? Deixa eu ver, então. Pra nem tirar, que sou eu. O nome é só em música. Salve, Gabi! O nome é Gilberto Nutricionista. Salve, Gabi! Saco, shape! Saco, shape! Você é sortudo, né? Você ganhou imunidade e você nem vai participar mais da reunião. Tá embora, vai embora. Some daqui, japonês. Galera, eu quero que vocês conferem o nome de vocês que estão aí. Enquanto isso, vai lá, vai lá, esse é a parte, ó, é o seguinte Agora chega a hora da eliminação Aí, agora fudeu Você vai escolher um time que você vai ter que eliminar alguém Ah, tem papel na mão aqui, viu? É o time do? E é o time do? Da Dani James Por favor, o time do James, toda a frente aqui do time, vocês vão olhar Bora E a gente vai decidir? Vocês vão decidir em conjunto Reunião? Quem? Pera aí, quem que vocês vão tirar desse time? Tá bom Vocês escolhem em conjunto, pera aí Por favor, uma filha indiana Então é o seguinte, galera, como é duas pessoas que vai eliminada O time que ganhou aqui, ó, vai escolher uma dessas pessoas Deixa eu ver, deixa eu ver Ah, o primeiro vai embora Ou o primeiro ou os caras que eu não conheço ali Estou aqui pra ser eliminada Eles vão escolher E sai uma pessoa desse time E ali, ó, a galera vai escolher uma das meninas Ou coronado ou... Pra ser mandado embora Então decidam aí, faz a reunião Já decidiram? Decidiram, já Já decidiram? O Boca que vai escolher O Boca que vai escolher? E a vingança é um prato que se come frio Por quê? É, porque me ameaçaram, né? Te ameaçaram? Ameaçaram Falaram o que pra você, Boquinha? Falaram que... Tira ele, ele já ganhou Tira ele Quem que falou isso pra você? Um cara aí Um cara Um cara aí Um cara Um cara Um cara Quem que vai embora? Posso falar? Posso falar? O Borginho BC Ah, e o Pará Você foi embora, Pará? Foi embora, mas eu quero ir O que que ele falou, Boquinha? Falou Tira o boquinha Que ele já ganhou o prêmio Tira o boquinha aí, ó Enfim a açaí Você falou isso mesmo? Falei Falou mesmo? Falou, mas quem você falou isso pro cara, viado? Não, não falei pra ele Eu falei pra equipe Não, porque já tinha um ganhador Já tinha ganhado o prêmio Mas você xingou ele? Não Eu não me engano Pará Você foi eliminado da prova da Porsche Meninas Pode ir pra piscina, vai Vocês estão liberados E vocês estão de boa Não, não, não tem, só lá Um de vocês vai embora, o bagulho tá louco, tô estressado já, hein Sabe que vai ser você? Não, eu não Sabe que vai ser você? Vai ser tu? Não Vai Ah, não é você, mano Putz, e aí? Não, não Putz, que pariu Bruno Oi, eu vou dar notícia Foi sua equipe? A equipe reuniu e a gente entrou em um consenso de que uma dessas pessoas vai ser eliminada Quem que é? Ava Triste, mano, hein É foda, é, é um carro de 500 mil reais, cara Nunca mais vai ver Nunca mais vai ver Mano, é um cara que a gente gosta, mas infelizmente É, mano, Costa É mentira Tiraram o Costa Eu gosto, cara Costa Você foi eliminado da prova Então é isso, galera E é isso aí, foi eliminado E bora pra próxima prova Arua, você sabe se o Bruno vai invadir a Casa Hunter hoje? Ué Ele veio com a blusa do Pará É, rapaziada É, rapaziada É, Pará Eu tinha um sonho Ia mudar muito minha vida Mas se não for pra mim Eu quero que seja pra uma pessoa que pode mudar a vida também É isso Um abraço pra galera do Pará Até a presa do Pará aqui É isso, fome um jogo Oh, coitadinho, mano Que foda Coitadinho É, galera Infelizmente Mas estou torcendo meus amigos que ficaram Que o ganhador seja merecedor É isso aí Valeu Obrigado, galera Segunda vez Um risado, ó Deus, obrigado Mais perto da porta Vamos pra cima Tchau 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 Tchau, tchau.